O Handgrip é usado para exercitar a musculatura da mão, dedos e antebraços e auxilia na recuperação de lesões, toções e má circulação sanguínea das mãos. Esse aqui tem um ajuste de 10 a 40 quilos e você ajusta girando este botão aqui. Então vamos para algumas dicas de exercícios com o Handgrip. O primeiro deles é fortalecer o polegar e o aperto do dedo médio. Depois a gente gira o Handgrip e a gente vai agora o aperto do dedo anelar e a ponta da palma. Depois o aperto do dedo indicador e polegar. Depois o polegar e o dedo médio. Então você só vai colocar aí entre o dedo indicador e o polegar. Depois a gente vai fortalecer o aperto do polegar. Depois disso a gente vai mudar e girar o Handgrip. E vamos fazer agora o aperto de mão reverso, que ele tem uma função diferente na musculatura. Depois a gente vai para o aperto das pontas do dedo e polegar. A gente vai fazer o mesmo exercício, só que reverter a posição para ter um efeito diferente na musculatura. E por último a gente vai fazer um exercício que tem como ideal fortalecer em especial a mão e o antebraço. A gente faz isso com o aparelho de duas formas, né? Depois você pode inverter a posição do aparelho. O legal do Handgrip é que você pode exercitar a qualquer hora do seu dia, em qualquer lugar. E aí no decorrer do dia a dia você vai sentir uma diferença aí na musculatura dos seus dedos, da mão, do antebraço. Então é só aproveitar todos os benefícios deste produto.